Então já na parte de cima aqui A Jane nem espera eu, já vai entrando a água Quer nem saber Que legal o que faz nas pedrinhas Olha as fotografas, a formação da rocha, que linda Pode tirar para o rocha Faz um poço Tranquilo para a criança, né? Tranquilo Vamos deixar escorregar a cachoeira abaixo Vamos lá Vou pegar essa trilhazinha aqui agora De nove quilômetros Ah não, novecentos metros, né? Ah, não sei Quase um piloto E vamos lá na Cachoeira da capivara mesmo É, por aqui, né? E agora? É aqui? Poço capivara Poço capivara Acho que ali é o poço, né? Na verdade, preciso nem ser qual que é a cachoeira Qual que não é a cachoeira da capivara Tanto cachoeira que é ali pra baixo Tem um viado ali Olha lá Ó, como vocês podem ver Tem criança ali Não pode vir com criança Bem legal Pode vir com um velho Então vamos lá A dica boa é o tal do tênizinho de borracha, né amor? Esse têniz aqui é muito massa Pra andar nas pedras Não escorrega Ótimo Foi um investimento bom Pode ir Entra na água Sai da água Ele seca facinho também Compa pelo Mercado Livre Compa pelo Mercado Livre Barato É, Mercado Livre é um bom lugar pra comprar Snorca também Se quiser comprar cadeia de barco também pode comprar Meio, bagajeio de fusca pra comprar Porque senão eu não consigo vir passear E o Snorca também Foi um bom investimento É Já não aprendeu a mergulhar, né? Ai, adorei Olha que lindo aqui Olha que lindo aqui Aqui é o lugar fundo, né? É, confundo Diz que tem uns 300 metros de profundidade aqui Aquele monstro do Lagunês Vem e mudou pra cá Monstro da capivara Ó Pô, é uma capivara que é um monstro Vai vir jogar antes de fazer churrasco, tá? Não pode Vamos fazer comida Gente, não é escuro porque a água é suja É escuro porque é fundo Eu falei brincando, 300 metros Mas é lógico que não tem 300 metros, né? Consegue ver uma pedra lá? Então, mais ele lá É bem mais fundo do lado aí Depois eu vou perguntar pro cara lá Quando se mete em profundidade Quando se mete em profundidade Legal, hein? Muito bonito Vai cair ali, gente Entra aí, Jane No pocinho A Jane vai tomar um banho De banheira agora Banheira natural Não, aqui não tem Bom, hein? Bom, hein? Vai entrar também Boa noite 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 Ah não, com certeza. É que eu queria mais ou menos saber a profundidade. Depois da parada para o banho de hidromassagem ali, o lanchinho, vamos continuar. Nossa sobrinha gostosa aqui, fazendo o lancho. Então, vamos lá. Oxe, o que é isso aqui? Parece um vaso sanitário. Ah, depois eu vou dar uma refrescada, né? Porque está quente. Vai parar a refrescada e refrescar o couro. Ah não, vamos só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. É, o duro de estar andando nesse sol aqui é achar o lugar. Para se banhar, né, Jana? Foi de certo, eu já achei. Já achou? Já, vamos lá um pouquinho. Uma água que é muito suja. Vai entrar na água de novo. Sério mesmo? Vai trabalhar, vai gostar. Então você vai ficar, é bom você ir por dentro da água então. Não está rascada, não é? Tá bom, a pausa. O mergulho. Ô, Jane. Oi. Volta aqui. Volta aqui. Onde é que nós estamos indo? Porque aqui tudo é bonito, não dá para parar em qualquer lugar. Eu já nem sei mais. Oi. Acreditava, né? Qualquer lugar que para aqui já está bom demais, meu Deus do céu. Acreditava, né? Óbvio, Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece de nós. Pois é. Não é por dentro do rio mesmo. Aqui. Já vou, eu já vou curtindo logo de uma vez. Olha, não empurra, não. 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 Mas também não é cachoeira, né? Que chueira. Que chueira. E aí, eu já vou, eu já vou, eu já vou, eu já vou, eu já vou. O cachoeira em si não é tão grande, não é mais? É, então. O poço é bem grande. O quê? O cachoeira em si não é tão grande, mas o poço é enorme. Hum. É, tá aí. Obrigada, gente. É, tá aí. Tá aí. É, tá aí. Olha só a espinja. Legal gente, muito legal. Não é uma queda alta, é uma queda baixa. Mas o lugar aqui é muito bonito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL